Meu nome é Marcos, também conhecido como Marcos Careca e estou aqui para passar para vocês alguns bizus, algumas dicas da criação de Tremcafé. Eu tive um criador amador chamado Criador Cachangar, na cidade de Terezópolis, Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer de ter em torno de 15, 16 fêmeas, sendo que mais de 10 criando consecutivamente. E eu posso garantir para vocês que é muito gratificante se chegar de manhã no Criador e ver aquele monte de fêmea tratando filhote, tratando filhote no ninho, filhotão já em pé nos polheiros. É muito gratificante, vale muito a pena. A criação de Tremcafé é um desafio, ela requer uma dedicação muito maior do que a criação de Criador e Bicudo e eu vou explicar o porquê, mas eu posso dizer para os senhores, vale cada minuto, vale cada minuto dedicado, cada vez que você não sai. Todo mundo diz que a gente prende o pássaro, mas na verdade é o pássaro que prende a gente. A gente não sai, não passeia, não viaja, não vai para a praia, não vai ao shopping, a mulher pira o cabeção, mas é assim mesmo. E cada vez que a bichinha vai lá no ninho, que a bichinha bota seu ovo, nasce seu filhote, cada papinha que você faz, cada fruta que você corta, cada bandeja que você limpa, você está cada vez mais motivado. Vale cada minuto, senhores. Na verdade a dificuldade de criar trincaferro é pelo fato de eles serem extremamente territoriais, tanto a fêmea quanto o macho são agressivos, essa é a dificuldade. Existem procedimentos que eu vou ensinar para os senhores que vocês vão poder contornar isso da forma mais simples possível e vocês verão que não tem mistério. Eu tive o prazer de aprender muito com algumas pessoas, já falei para vocês, sou lá de Terezópolis, e conheci algumas pessoas que tinham o dom da criação. Aquela pessoa que cria qualquer passarinho, passarinho que nunca criou na mão de ninguém e o cara pegava e botava para criar. É o Isaac do Alto e o Nelson Bandeira. Quem conhece esses dois sabe que são duas feras. Tive o prazer de aprender bastante coisa com eles, tenho um nível de amizade muito próximo aos dois e só tenho a agradecê-los. E também muito aprendi com veterinário, muito aprendi com os amigos, criadores, e hoje eu estou aqui para dividir com vocês porque alguns criadores fizeram disso um mistério por conta deles viverem disso, por conta deles venderem filhotes a peso de ouro. Mas na verdade isso não contribui em nada para nós tirarmos esse animal da lista de ameaça ou da lista de extinção. Se cada um criar seu trinca-ferro em casa, cada um criar seu filhote em casa, vocês verão que em poucos anos nós teremos trinca-ferro em todas as matas do Brasil novamente. E ainda vamos acabar com essa vergonha que é o tráfico de pássaros no Brasil. A gente precisa cada um criar o seu, cada um acabar com esse mistério. Para os senhores, hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou tratar de alguns assuntos básicos, sabe? Como a importância da legalidade do pássaro, o preparo do plantel para a criação, o uso do vermífago, o uso da vitamina E, Os quatro principais motivos que fazem o macho não galar ou não fecundar a fêmea no momento da gala? Como primeira dica, para quem não tem ainda um pássaro legalizado, procure o órgão competente. Faça a sua inscrição. Nós moramos no Brasil, o país das leis. Apesar de não serem muito seguidas. Mas o país das perdições. No Brasil se pode tudo. Você pode ter um leão, um tanque de guerra, contando que você pague a taxa ao governo. Então, procure o órgão competente. Cadastre-se. Registre seus pássaros. Tenha somente pássaro legalizado. Com anilha idônea. Anilha perfeita. Não tenha pássaro sem anilha em casa. Isso não contribui. Isso não demonstra amor aos pássaros. Sabe, senhores? Essa é a primeira dica. Então, vamos agora ao que interessa, que é o preparo do plantel para a criação. Senhores, esse preparo do plantel inicia-se com, a princípio, 90 dias de antecedência. Esses 90 dias de antecedência servem para quê? Primeiro passo, primeiro procedimento. Você tem que vermifugar o pássaro. Por questões jurídicas, eu não posso dizer aqui para os senhores nomes de remédio ou indicar medicações. Até mesmo porque o Brasil é tão grande que alguns remédios só tem em algumas regiões do Brasil. Em outras, não. Então, a dica que eu dou aos senhores. Procure um veterinário. Peça a ele que faça a coleta das fezes de cada pássaro em separado. E que faça uma avaliação das fezes para saber exatamente quais são as deficiências de cada pássaro. Daí ele vai passar o vermífago correto e o tempo correto de uso desse vermífago. Pô, Marcos, mas isso está fora da minha realidade. Eu não conheço ninguém que possa fazer isso. Ou eu não disponho de grana para fazer isso. Na verdade, não é muito caro. Está em torno de 100, 100 e poucos reais por pássaro. Mas isso, infelizmente, não faz parte da realidade da grande maioria. Então, qual a sugestão que eu dou para os senhores? Procure uma loja de pássaros e compre um vermífago que tenha um amplo espectro de ação. Que mate a maior quantidade de vermes possíveis. E outra coisa. Faça exatamente a quantidade e o tempo que estiver determinado na bula da medicação. Não ache você que dando uma gota a mais, por um dia a mais, você estará fazendo bem ao seu pássaro. Não estará. O que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, se você dá excesso de remédio, passa a ser veneno. Então, não faça isso. Procure um vermífago de amplo espectro e administre exatamente a dose que está na bula ou na caixa do remédio. Ok? Pro vermífago a dica que eu dou para os senhores é essa. Com relação à vitamina E, senhores, a vitamina E é o viagra do passarinho. Não que ele precise disso. Mas a vitamina E é o que faz o animal, dá maiores condições ao animal de fertilizar a fêmea, de fecundar o ovo no momento da gala. A vitamina E é uma medicação extremamente importante. Mas volto a dizer aos senhores, não achem vocês que dando uma gotinha a mais de vitamina E, ou dando um pouco mais de vitamina E, vocês farão dos pássaros dos senhores verdadeiros tarados e comilões, porque não farão. O excesso de vitamina E torna o pássaro definitivamente estéreo. Então faça a quantidade exata no tempo exato que consta na bula da medicação. Existem no mercado diversos férteis, férteis não sei o que, férteis não sei lá das quantas, que todo mundo diz que é muito bom. Mas existem quatro motivos básicos, fora o problema da vitamina E, a falta da vitamina E, quatro problemas básicos que fazem com que o pássaro não consiga galar, não consiga fecundar o ovo. O primeiro deles é a deficiência alimentar. Às vezes você vai na casa de um colega, se interessa pelo pássaro dele, vai lá, compra o pássaro, ou até mesmo faz um negócio com o cara, leva o pássaro para casa. Aparentemente ele está bonito. Mas aquele seu colega, por nunca ter se interessado por criação, fazia uma alimentação muito básica, muito pobre no animal. E você às vezes está levando para casa um pássaro que apesar de estar cantando, apesar de estar esperto na gaiola, está fazendo a parte dele, está com muitas deficiências alimentares. E isso é um problema sério. Por isso que eu falei para os senhores que o exame do veterinário é importante. Mas de qualquer forma, a deficiência alimentar é o primeiro problema que os senhores podem encontrar com o pássaro. No segundo, eu venho a dizer que é o excesso de peso. Às vezes a pessoa que não conhece, acha que tratar bem é fazer da gaiola uma feira. Pendura um pedaço de laranja, um pedaço de banana, um pedaço de mamão, dá-se 10 lava por dia, 5 tipos de ração, 50 caroços de girassol por dia. Ainda bota vitagold na água, ainda bota o remédio na água. Quer dizer, a gaiolinha de 40 centímetros vai tornar o animal gordo, obeso, e aquela gordura na região da cloaca faz com que realmente o animal não consiga cobrir. Desculpa aí os gordinhos, mas o excesso de peso é complicado até para passarinho. Vamos manter a forma. Então, a deficiência alimentar é a primeira, o excesso de peso é a segunda, e a terceira é muito tempo sem galar. Senhores, o pássaro tem um duto, um canal, por onde passa o esperma na hora da gala. E por vezes, por ele estar muito tempo sem cruzar, por mais de anos, esse canal se bloqueia, esse canal fecha. É muito comum você ouvir o passarinhano dizer o seguinte, pô, botei meu passarinho para galar a primeira fêmea, não encheu, botei para galar a segunda fêmea, não encheu o ovo, e de um tempo para cá ele passou a encher o ovo, e agora toda a gala, toda a fêmea que ele gala, enche. Isso é uma possibilidade. Às vezes aquele duto, às vezes o animal é fértil, mas aquele duto por onde passa o esperma, está entupido, está bloqueado, está interrompido, está com problemas. E com o tempo que você vai pondo o animal para galar uma vez atrás da outra, pode ser que desbloqueie esse duto, e de um momento para outro ele passa a encher o ovo. Então, isso é um dos motivos, o bloqueio, o entupimento desse duto, por onde passa o esperma do animal. E a deficiência nas penas vem como a quarta condição. Todo mundo sabe que o pássaro, para galar, tem que voar sobre a fêmea. Se ele está com falta de pena nas asas, está com falta de pena na cauda, ou está com as penas todas comidas por conta de carrapato, tem passarinho que tem mania de arrancar pena por estresse, ele não vai galar. Se ele não tiver a mesma quantidade de penas em cada asa, ele não vai conseguir se equilibrar, não vai parar sobre a fêmea, e não vai galar, não vai conseguir cobrir. Então, essas são as quatro principais motivos que eu vejo. Deficiência alimentar, excesso de peso, aquele duto, por onde passa o espermatozoide do pássaro, interrompido, seja por entupimento, seja por falta de uso, e deficiência nas penas. Esses são os quatro principais motivos para o pássaro não galar. Como é normal para a nossa geração, meu filho me deu uma dica aqui de computador, lá no YouTube tem um campo inscreva-se. Os senhores cliquem ali e façam a inscrição dos senhores, que conforme eu for colocando os novos vídeos aí à disposição de vocês, vocês receberão alguns informativos informando dos novos vídeos. Façam isso e os senhores estarão sempre recebendo novas dicas. Esse, como primeiro passo, eu deixo essas dicas. E posso adiantar para os senhores que o nosso próximo vídeo vai tratar do preparo da gaiola e da alimentação propriamente dita do plantel. Forte abraço!